Não espere muitos registros da infância. Marcelo não tinha máquina fotográfica. Nem celular para tirar foto, né? Eu lembro o celular era um tijolão, né? Não tinha nem câmera, nada. E realmente é algo que faz falta, né? Que hoje em dia é muito mais fácil. E a foto é história, né? Então tenho poucas fotos da minha infância, tenho poucas fotos do meu começo no Grêmio também. Está mais na memória também que vale. Memória que guarda as melhores lembranças das ruas de Campo Bom, cidade onde nasceu. A gente jogava muita, muita bola, né? Hoje mudou bastante. A gente sempre comenta, né? Que hoje, infelizmente, as crianças estão mais na parte da internet, né? Hoje eu vejo até pelo meu filho como ele gosta de um celular, computador. Eu estudava de manhã à tarde, né? A gente já começava a brincadeira e chegava no final do dia, a galera se reunia no campinho do lado de casa e jogava bola até 8, 9 horas da noite, até a mãe chamar, né? Era só bola ou jogava um taco, caçador? Taco, taco. Pô, taco era fantástico, né? Jogava taco, futebol, futebol na rua, assim, no paralepípedo, né? Bola de gude a gente jogava. Pinica. Pinica, pra nós é a pinica, né? A famosa pinica. É isso aí, é mais ou menos. Esconder, não? Esconde, esconde, polícia e ladrão. Não sei se existe hoje o 3 dentro, 3 fora. 3 dentro, 3 fora. Quem é da minha época sabe, 3 dentro, 3 fora. Eu não sou da tua época que eu sou mais jovem, né? Mas a galera sabe, a galera sabe. Chegar no Grêmio com 13 anos, sonhando em ser jogador. Só os registros do coração guardam os cliques daquela época. Eu vim pra escolinha do Grêmio, né? Aquela coisa de jogar futebol, de... De estar num grande clube como o Grêmio. Eu jogava nas escolinhas lá na minha cidade, em Sapiranga, numa outra escolinha. E... Então eu vim com esse intuito de jogar bola, de estar no Grêmio, né? Aquela coisa. E ao passar dos anos as coisas foram, né? Ficando mais sérias. Foram tendo... Eu tive mais responsabilidades e as coisas foram acontecendo até chegar hoje, né? Que a brincadeira de bola virou trabalho sério depois de adulto, nós já sabemos. Foram anos de espera até a titularidade. Provações na fila de opções para o gol até, de fato, acreditarem nele. Foi aí que o menino Marcelo virou o senhor Marcelo, camisa 1 do Grêmio, sempre lembrado na seleção brasileira. Mas nada que já não fosse tão sério pra ele desde pequeno. A gente tinha uma van, né? Uma tupique, né? Que nos pegava. E aí ia pegando a galera toda, né? Todo o Vale dos Sinos ali, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucai, Esteio, Canoas, até chegar aqui. E chegava, depois chegava à tarde pra caramba em casa à noite. E ainda tinha que estudar. Então era essa rotina. Era de manhã estudo. Chegava em casa a meio-dia, meio-dia e meia, já tinha que sair pra vir pra Porto Alegre. Chegava a oito, oito e meia em casa. Tinha que comer uma coisa, estudar, dormir, pra outro dia tudo de novo, né? Então foram, acho que, quatro anos, assim, essa pegada. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, porque... Tava realizando um sonho e jogar aqui no Grêmio pra mim era algo maravilhoso. Prestes a completar 300 jogos pelo Tricolor, agora a maior dificuldade é em casa mesmo. Em fazer o filho Pietro gostar de bola. Eu tô tentando colocar a bola ali, ele tá ainda um pouco resistente. Ele tá mais mesmo no celular, no DVD, na televisão. Mas eu tô tentando, tô tentando. Vamos ver se ele vai ter o dom, né? Pro futebol, também se não tiver, ele vai seguir outra profissão aí e tá tudo certo. Marcelo Groi. Difícil encontrar um jogador onde passado e presente sejam uma só história num só clube. Que no futuro, ele só tem as melhores lembranças do bonito que fez. Eu acho que eu aproveitei como uma criança deve aproveitar. e tive uma infância muito feliz.